Agora no fim de ano a mão chega a tremer para fazer compras online E é cada coisa que vendem na rede que vai desde nuvem voadora do Goku até bíblia autografada pelos apóstolos Veja hoje as coisas inacreditáveis que você pode comprar no mercado livre Roda a vinheta! E aí pessoas do Youtube, hoje eu tenho um desafio Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos Será que consegue? Vamos lá, 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixe nos comentários, compras online que vou dar um coraçãozinho fechado Então é isso, bora pro vídeo! Agora imagina só, você faz a maior descoberta da humanidade Qual seria a sua atitude? Colocar a venda no mercado livre? Não, né? Tá me achando com cara de copa? Porém esse vendedor aqui está com uma promoção imperdível Uma bíblia autografada pelos apóstolos Saindo pela pechincha de 1.800 reais Podendo ser dividido em até 12 vezes Quem não vai querer aproveitar, mano? Eu só queria saber como o exemplar foi impresso há mais de 2 mil anos atrás Mas se tá no anúncio, deve ser verdade Quer dizer, às vezes não Ainda para completar a coleção, quem tá afim pode montar um combo com a bíblia assinada Mais alguns fragmentos da cruz em que Jesus foi crucificado Mais 1.200 por uma ripa É mais provável que essa madeira que está sendo vendida Ter sido tirada da cara de pau do próprio vendedor Brincadeiras à parte Será que alguém já comprou qualquer um desses dois itens? Quem aí já sonhou em ser um treinador Pokémon? Se é o seu caso, arranje 30 milhões de reais e compre a Chicorita Você tá falando sério? Bom, você não ouviu errado Um dos milhares de vendedores da plataforma fez um anúncio de um dos Pokémons mais populares da antiga geração E por ser um bicho muito raro, o valor é exorbitante Olhando para as informações, dá para entender que é o próprio animal mesmo Mas vem um aviso Quem comprar vai precisar ter uma Pokébola reserva Pois ela não é inclusa Tá brincando comigo? Não Pois é O bicho é nacional, pois o vendedor aparentemente é lá da Paraíba Então comece a fazer suas economias e adquire o seu mais novo Pokémon Ah, se comprar, cuidado com a equipe Rocket Porque eles podem vir atrás de você Se você é daqueles que diz preciso comprar um tênis novo Esse anúncio é perfeito Tem gente que não vende o par, mas sim apenas um sapato Como assim? Não entendi Sim, é bem específico Número 40 e só o pé direito Eu nunca passei por isso, mas será que existem pessoas que procuram apenas um dos lados para comprar? Eu não sei Porém o Saci Pererê ia se amarrar nesse anúncio Tá maluca, Pima? E é de se imaginar que já que estão vendendo apenas um lado, ele deve estar perfeito Mas não Ainda tem um detalhe na descrição dizendo que existe um pequeno defeito no bico E a pergunta que não quer calar Onde está o outro lado? Ele vendeu separado também? Ou alguma coisa aconteceu e esse é o único que sobreviveu para contar a história? O Mercado Livre é cheio de fantasias e acessórios Caso você precise se vestir de super herói para alguma festa ou coisa do tipo Porém, para se tornar um herói de verdade, você precisa comprar a nuvem voadora do Goku Sim, ela está à venda, mas corre, pois eu acredito que seja um produto único E para adquirir algo tão B10, você precisa desembolsar 250 mil reais Bom, o Vegeta ficaria chocado com esse preço aí É de mais de 8 mil O anúncio não tem descrição alguma Só um título dizendo que a nuvem voadora voa muito O que é bem óbvio E uma foto do seu dono original que deve estar passando por problemas financeiros Para colocar algo tão único em um site de vendas Mas lembrando que o comprador pode desembolsar toda essa grana à toa Afinal de contas, apenas os puros de coração podem subir nela E se eu te disser que é possível até mesmo comprar dinheiro no mercado livre, você acreditaria? O que? Não acredito Mas calma, não é qualquer dinheiro Mas sim impressões erradas de moedas e notas feitas pelo Banco Central Que acabaram se tornando um prato cheio para colecionadores O modelo da moeda de 50 centavos de 2012 Sem o zero, por exemplo, pode ser encontrada por 600 reais Parece loucura Mas esse tipo de coisa é extremamente rara e vale muito mais grana do que parece Outro item maluco é a nota bugada de 2 reais que sai pelo valor de 2 mil reais Mil vezes mais cara que o valor original Parece até o dólar da Apple, onde um iPhone de 800 dólares vira 8 mil reais Mas cuidado ao se interessar por um item desses Pois quando algo assim acontece, o lote todo é recolhido pelo governo E isso faz a gente pensar em como alguém conseguiu pôr as mãos em uma dessas Quem curte fazer compras sempre fica ansioso para dar uma olhada nas promoções que acontecem na Black Friday Que está se popularizando ano após ano aqui no Brasil E sites como Mercado Livre, você pode encontrar praticamente qualquer coisa Acredite em mim, qualquer coisa mesmo Por exemplo, com nada mais do que um real você pode comprar um colchão usado Isso mesmo Os caras arrumam colchões, vai saber lá de onde e vendem no site Agora por esse preço dá pra imaginar que o estado não está muito bom, né? A maioria já está na espuma pura Com certeza não vai te proporcionar a melhor noite de sono do mundo Eu fico imaginando a caixa de avaliações desse produto aí Bom, pelas minhas pesquisas é possível reformá-los Vai ver quem compra só está afim de economizar mesmo Outra coisa que podemos adquirir caso tenha sobrando real por aí É um adaptador de cartão SD Que não funciona, como o título bem diz Esse lance do Mercado Livre permitir usuários comuns venderem coisas usadas está passando do limite Tudo bem que está barato, mas quem em sã consciência gastaria grana com algo que sabe que não vai funcionar? Nem pra reciclar vale a pena e com certeza o frete deve sair mais caro do que o produto Será que eles fazem isso para ver se algum desatento compra achando que está funcionando? Bom, eu não sei Mas se prestarmos atenção lá em cima, abaixo do título de 6 vendidos Bom, como diria o pica-pau Puita piada! Quem é muito jovem nem vai saber do que eu estou falando Mas antes da Netflix e até mesmo antes dos DVDs As pessoas assistiam seus filmes em videocassetes através de uma fita VHS E tais fitas também podem ser encontradas no Mercado Livre Essas daqui ainda contam com um detalhe especial Como diz a postagem, estão estragadas e com mofo Ah, que nojo! Além de ser uma mídia completamente obsoleta Vender algo mofado não é muito bom para a saúde de quem compra Eles ainda dizem que é para artesanato Mas você já viu algo feito por aí com fita VHS mofada? Vai ver quem compra está interessado em fazer rabiola de pipa Por isso o preço em conta Mano, eu já fiz muito isso quando criança Na época era bem fácil de encontrar Porém agora é muito difícil A nova geração de consoles já está saindo no mercado E já já será possível procurar por ofertas na internet Mas quem ainda tem interesse na geração anterior Já pode comprar por somente R$ 1.500 um Xbox One Só que da Philips Mano, como assim? É o que eu me pergunto Os caras colocaram um DVD antigo no site e mudaram o nome Para fingir ser o console da Microsoft E o pior é que isso é bem comum E o foco é atingir os usuários que não manjam muito de videogames Como os senhores de idade que tentam comprar algo da hora para os seus filhos e netos E acabam caindo em cheio por conta do preço anunciado Ai que maldade cara, isso você faz Pois é, imagine só comprar o jogo do Velozes e Furiosos por exemplo Onde o objetivo é só sentar e assistir Isso me lembra do famoso caso do Polystation Que tinha a cara do Playstation 1 Mas quando você abria a entrada de CD Tinha na verdade um buraco para cartucho O pesadelo de muita criança Agora se você está procurando por uma lata antiga Que esteja totalmente enferrujada Pode acessar o site Algum vendedor desesperado está anunciando uma dessas Completamente estragada por lá pelo preço de 7 reais Muita gente deve ter interesse nisso aqui Até porque tudo que você precisa é de ferrugem dentro de casa, né? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Eles deveriam trocar o título para lata antiga de tétano Até porque é a única função que eu consigo imaginar para esse tipo de coisa Até entendo que existam coisas antigas que valem uma grana por não existirem mais E isso até inclui latas de alimentos e tal Mas essa está tão comprometida que nem rótulo tem mais, mano Coitado do vendedor Espero que ele não estivesse contando com esse dinheiro quando postou o anúncio Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac-X que estão sensacionais Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo Então é isso, até o próximo vídeo Então é isso, até o próximo vídeo